Música Ao contrário do que vocês possam pensar, eu não tenho muita roupa. Tenho roupa de muitos anos. Eu tenho quase 40 anos e tenho roupa que reciclo há 20 anos. Desde que trabalho em televisão, há 12, que tenho algumas peças de roupa. São as mesmas. O truque é saber usá-las, é não gastá-las, é saber coordená-las, é reciclar. Está na ordem do dia a palavra e nunca mais do que agora poderemos dizer que a roupa que vestimos há um ano pode voltar na próxima estação. Porque a moda é aceitável. Também é certo. Mas porque não há dinheiro para tudo. Há que saber organizar. Muitas vezes vai descobrir neste livro que quando arrumar as suas gavetas, que é preciso tê-las muito bem arrumadas, lá muito atrás vai descobrir uma camisa, umas calças, umas meias, umas cuecas, uma roupa interior, qualquer coisa que há muito tempo não tinha e que por esquecimento foi gastar dinheiro porque não se lembrou de procurar e foi comprar uma coisa nova. A mim já me aconteceu. Já me aconteceu. Já me acontece. Porque escrevi este livro, eu lhe garanto que lendo, organiza-te e evangeliza-te, assim, a ver onde vai continuar. Ah, vai ocupar o parágrafo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.